Samba E o que eu quero é samba Esta samba que eu misto de maracatu É samba do preto velo É samba do preto tú Mais que nada E a samba como este tá legal Você não vai querer Que eu chegue ao final Opa, opa, opa Opa, opa, opa Esta samba que eu misto de maracatu É samba do preto velo É samba do preto tú Mais que nada E a samba como este tá legal Você não vai querer Que eu chegue ao final Opa, opa, opa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.